Brasil, pipi, pouco dos cartões com mais um vídeo, vamos falar dele, o cartão, na minha opinião, sem bandeira, um dos melhores do Brasil, Brasil Card, esse pessoal, esse aumenta limite com força, é que não falei no vídeo anterior, se esse cartão fosse um cartão bandeirado, ele botava os outros tudo no bolso, viu? Pense, você usar aqui sem conto, ele aumenta lá pra 400, na primeira fatura, e depois vai pra 700, 900, 1000, 2000, 3000, por aí vai, pessoal, vou mostrar pra vocês, esse aqui é do Santistel, que eu fui aprovado, né, tem dois, veja aí em cima, né, eu tenho o cartão Brasil Card, ele puro, e tenho o cartão Brasil Card, ele é da Santistel, né, vou mostrar pra vocês e ver que eu fui aprovado com 100, quanto aqui nesse aqui, ó, 100 reais, né, e na primeira fatura aí já aumentou pra 400, né, eu vou pagar do meu menino hoje, né, vou pagar aqui, ó, tá vendo aí, pessoal, esse aqui, ó, esse aqui foi a minha que eu paguei, né, esse aqui foi a dele que digo, esse foi a dele, que eu já paguei, né, aumentou de 100 pra 400, pessoal, ó, sensacional aí, pessoal, o cartão Brasil Card, aí, ó, eu comprei no Santistel aí, comprei sem conto, dividido em 2 e vem, esse facilidade, SMS, tem que cancelar, tem que ligar lá pra cancelar, porque senão eu cago demais, tem que você pagar 10,90 de anuidade desse cartão, e aí tem que pagar 5 reais de facilidade SMS, aí vai pra quase 16 reais, né, aí derrete, não dá não, aí eu liguei lá, cancelei esse aí, finalidade SMS, e o cartão ficou só pagando 10 reais por mês, só que quando ia ver, fatura, né, o cartão Santistel é esse aqui, ó, você ligando lá, segunda atendida aí, com 3, 4, meiais, faz uma pinguete para, faz a miguação para o cartão Visa ou Master, olha aqui, né, o cartão da Santistel, veja só aqui, ó, Telo Brasil Card, que é o meu, que é esse aqui, vai chegar na minha residência, esse aqui, ó, bonito, vai chegar com a bandeira Brasil Card, que é esse aqui, e depois vai chegar o, eu vou poder pedir o bandeirado, ou Visa ou Master, fazer uma miguação aí, veja só, pessoal, vou mostrar aqui, os dois cartões aqui, ó, esse aqui, é, esse aqui foi o domínio, que aumentou, né, de 100 para 400, e o meu, a gente não aumentou, porque eu não paguei, já faturou, vou mostrar pra você ver agora aqui, ó, pipoco dos cartões, mostrando tudo ao vivo, ah, pipoco, quero não, sem bandeira, tudo bem, agora eu acertei o dedo, porque é um cartão, esse aqui vale super a pena, que é do Santistel, viu, pessoal, agora esse do Brasil Card, eu não uso não, é, esse aqui do Brasil Card, eu não uso não, tá vendo, esse aqui eu vou usar, porque ele vai bandeirar, viu, então, quem eu sei aí, que ia sentar o dedo, eu fiz pelo WhatsApp, né, ele vivia aí um cardápio, pra você ir fazer uma compra, no WhatsApp mesmo, e lá no WhatsApp, você, eu vou tirar aqui, ó, veja só que esse aqui aumentou de 300, pra 300, pra 300 nem usar, você faz a compra mesmo pelo WhatsApp, ele vivia o cardápio, e você faz a compra lá, e paga o frete, 35 reais, né, se você for aprovado com limite maior, 250 reais se pôr, você não vai pagar a frete, você faz a compra aí de 100 contos, não paga o frete, viu, mas se você for aprovado com 100 contos, 150, ou até 250, você tem que pagar o frete da compra, pra ativar o cartão, esse cartão só, só ativa ele, se fazer uma compra lá, ele no WhatsApp dele, certo, pessoal, aqui, ó, olha aí, olha aí, o segundo cartão que eu tenho, esse é o meu, o que aumentou foi do meu menino, né, é, porque esse aqui, eu não paguei ainda, eu vou pagar agora no dia 20, é, vou pagar no dia 20, ele vai aumentar pra 400 também, viu, vai passar inclusive esse aqui, tá vendo, vai passar esse aqui, que esse aqui é antigo, que eu tenho, até mais de ano desse cartão, nunca usei, nem vou usar esse aqui, vou usar esse aqui, porque eu vou ver se eu consigo, mandar esse cartão, da Santa Estel, roupa e acessório aí, é, eu cancelei também aqui, a Fidelidade SMS, eu tenho um áudio aqui, da atendente que ele falou pra mim, né, quando eu tava fazendo esse cartão, ela ligou pra mim, mas não conseguiu, ela mandou um áudio, né, a atendente, aí veja aqui, que eu tenho dois cartões aí, Brasil Card, um luxo, só manteiga na vento, gato, dois cartões da Brasil Card, vai bandeirar isso aqui, viu, da Santa Estel, eu vou dar um pausa aqui, mostrar o áudio, volto já, pronto, esse aqui é um áudio 1, áudio 2, bom, eu tô ligando, mas o senhor não responde, vou passar as informações aqui pro senhor, seu cartão chega dentro de 20 a 25 dias úteis em sua residência, sua peça assim que postada nos correios, eu mando código de rastreio pro senhor, pro senhor acompanhando, pra qualquer informação sobre limite, fatura e as demais informações, é só o senhor baixar o aplicativo da Brasil Card, lá o senhor acessa com seus dados, e o senhor tem acesso a todas as informações do seu cartão, lembrando que, todos os meses que o senhor paga a sua fatura, seu limite aumenta automaticamente, o limite é inicial de 100 reais, que o banco libera apenas pra... Olha pessoal, todo meia aí o limite aumenta do Brasil Card, então é sensacional, vamos pro segundo áudio, o que é que importa, isso aqui, veja só, vou ver, pessoal, assiste o vídeo todo pra você ver, pra você conferir aí, porque se você perder aqui, vai perder o macete, confira! É, lembrando também, que esse cartão da Brasil Card, está passando por migração, então em breve, ele será Visa ou Mastercard, que aí vai ser da escolha do cliente mesmo, até então Brasil Card, porém, logo mais ele será Visa ou Mastercard, tanto que alguns clientes nossos, já, estão com ele na bandeira Visa ou Mastercard, lembrando também que... Pessoal, veja só, não é o Brasil Card que está bandeirando não, viu, é a Santa Estel, que com o perfil do cliente, ele vai e bandeira o cartão, certo? Não é o cartão Brasil Card que está bandeirando não, não se confunda, é esse aqui, é, que bandeira, depois de três, quatro faturas paga, ele faz um amigo ação, provisa, depende dos seus gastos no cartão, né, pode dizer, não, o Brasil Card está bandeirando, não, o Brasil Card não está bandeirando ainda, eu acho que nem vai bandeirar nem tão cedo, porque estou fazendo muita parceria com, com ban, com loja aí, eu acho que esse cartão Brasil Card não vai bandeirar o puro, aquele que eu tenho, agora esse sim, esse Santa Estel aí que eu vi, eu vou, veja o ar de novo. Esse cartão da Brasil Card está passando por migração, então em breve ele será Visa ou Mastercard, que aí vai ser da escolha do cliente mesmo, até então Brasil Card, porém, logo mais ele será Visa ou Mastercard, tanto que alguns clientes nossos, já, estão com ele na bandeira Visa ou Mastercard. Pessoal, aguento aí, aguento aí, tem esse cartão já, é Santa Estel aí, quem tiver, comenta o vídeo aí, ele bandeirado, pessoal do, alô, pessoal do Rio de Janeiro, esse que já está aí, né, é, que o DDD aqui é, é, DDD 21, quando você vai aqui, ó, você clica aqui em cima, já cai no WhatsApp, você pode aqui clicar aqui em cima, tá vendo, já cai no WhatsApp, tá aí pessoal, o WhatsApp é isso aqui, Santa Estel, né, vou deixar o link na descrição, pra você quiser fazer, olha aqui, o número é esse, é, 21, DDD, 37, 38, 32, 50, tá, pessoal, vou terminar por aqui, e vou dizer a vocês, que o cartão é esse aqui, né, é, o Brasil Card, eu tenho dois agora, né, vai aumentar pra 400, o limite do meu aí, com essa fatura que eu vou pagar agora, no dia 20, né, melhor dia, dia 6, o outro menino foi, mais rápido, porque, faltava 3 dias pra fatura fechar, e eu comprei, aí, já entrou a fatura, paguei, o limite já aumentou, de 100, para 400, com apenas uma fatura paga, eita, que é só alegria, pessoal, vou terminar por aqui, quem quiser fazer, vou deixar o link na descrição, desse cartão aqui, você só clicar aqui em cima, que ele já vai aí, pro WhatsApp, você vai mandar seus documentos, lá, é super seguro, pode fazer sem medo, viu, pode fazer sem medo, pelo WhatsApp, várias pessoas, já foi aprovado, nesse cartão aí, e é isso, pessoal, vamos aguardar, pra ver se vai, bandeira mesmo aí, o cartão, Santos Estel, valeu pessoal, um abraço, a gente tá com o vídeo, ficou grande demais, obrigado pessoal, senta o dedo no like, compartilhe, link na descrição, do cartão Brasil Card, valeu pessoal, uma ótima tarde, noite, e até o próximo vídeo.